Em uma sala, psicólogos e assistentes sociais coordenam grupos de conversa e reflexão voltados para homens condenados por violência doméstica e familiar contra a mulher. Nos encontros, que são realizados rotineiramente por 11 centrais de penas e medidas alternativas espalhadas por Santa Catarina, são abordados temas como masculinidade, autoconhecimento, relação de gênero, tipos de violência, comunicação não violenta e promoção da cidadania. O objetivo é desenvolver o controle emocional desses homens e buscar o fim do comportamento violento. Nós temos alguns índices destes grupos reflexivos em que somente 10% dos homens que participaram dos grupos voltaram a reincidir. Então, a importância deste trabalho é um trabalho sério, é um trabalho voltado à conscientização do homem de que essa violência não é banal, essa violência não pode acontecer. A delegada, Cláudia Regina, é a coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina. A entidade é em parceria com a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e com o apoio da Federação Catarinense dos Municípios, promove nos dias 30 e 31 de agosto um workshop voltado aos profissionais das centrais de penas e medidas alternativas do Estado, que atuam como facilitadores dos grupos reflexivos para homens autores de violência contra a mulher. O público-alvo do workshop são psicólogos e assistentes sociais do Departamento de Polícia Penal que atuam nessas centrais de penas e medidas alternativas em grupos reflexivos para homens autores de violência que já foram condenados por lesão corporal dolosa, por injúria, por difamação, tendo como vítima a mulher em situação de violência doméstica. Então, uma das medidas, uma das penalidades, por assim dizer, é a participação nestes grupos reflexivos onde estes profissionais, psicólogos e assistentes sociais, trabalham a violência, a razão, a existência, para quê? Para evitar que estes homens que já cometeram esse tipo de violência, voltem a cometer a violência, seja com aquela mesma mulher, seja com outras mulheres. Durante os dois dias do evento, serão realizadas várias palestras sobre a Lei Maria da Penha e sobre maneiras de combater a violência contra a mulher. A programação conta com profissionais renomados na área de psicologia, direito e assistente social e também os grupos do Departamento de Polícia Penal farão uma vivência, demonstrando também a dificuldade e os caminhos daqui para frente, para, sim, tentar de todas as formas abranger, diminuir e combater a violência contra a mulher.